A dupla número 1, a dupla número 2, Pedro de Lara Eu quero dizer ao senhor que eu não fico com nenhuma das duplas Isso aí Mas por que razão não fica com nenhuma das duas, Pedro? Primeiro, este jazz é uma dança selvagem e não devia existir na parte da terra Não, não é verdade Segundo É uma dança moderna, é uma dança atual, Pedro É moderno para essas leigas daqui da plateia que não sabem de nada Aí é que é moderna Porque eu quero lhe dizer uma coisa Isso aí é a selvageria, é um estupidez do mundo Tem muita música clássica, música brasileira Aonde é que você vê selvageria? Pedro de Lara, aonde é que você está vendo selvageria, Pedro de Lara? A selvageria que eu estou vendo fica um pra lá e pra cá se cansando E ritual mesmo não tem nada, Silvio Santos Eu sou um homem acostumado ao ritual E eu gostaria que você me entendesse, que eu entendo dessas coisas Você tem que dar livre a peito pro Pedro de Lara Pedro de Lara, o auditório escolheu a dupla número 1 Você concorda com o auditório ou não concorda com o auditório? Eu não vou concordar com o auditório, não é que não tem auditório Aqui não é auditório, é uma simulação de auditório Pedro de Lara, Pedro de Lara, Pedro de Lara A dupla número 1, a dupla número 2, Pedro de Lara Por acaso, devido a simpatia do criolinho, meu amigo lá Eu vou votar o número 2 2, da opinião do Pedro de Lara